É com muita tristeza que informamos que o ator Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, morre no Rio aos 84 anos. Conhecido pelo papel marcante e irreverente do Sargento Pincel, em Os Trapalhões, da TV Globo, o ator Roberto Guilherme, de 84 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 10. O artista, que também era dublador, estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul. A informação foi confirmada pela família do artista e também por Lívia Aragão, mulher de Renato Aragão. Pinsa, como também era carinhosamente chamado, lutava contra um câncer havia alguns anos. Ele estava na segunda fase de quimioterapia contra a doença. O Sargento Pincel contracenava com o Soldado 49, interpretado por Renato Aragão. A careca, que virou sua marca registrada, surgiu no programa, com o ator tendo os cabelos raspados em uma esquete humorísticas. Nos solidarizamos a fãs, amigos e familiares de Roberto Guilherme. O SESA Vezinha. Em graça, que virou sua marca, que vem, que virou sua marca de um câncer, e vôo sua marca de um câncer. Obrigado.